Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom, meu Deus, morar Assim num primeiro andar A contar vindo do céu O meu quarto lembra um ninho E o seu teto é tão baixinho Que eu ao ir para me deitar Abro a porta em tom discreto Digo sempre Senhor teto Por favor deixe-me entrar De manhã salto da cama E ao som dos pregões de alfama Trato de um ventar Porque o sol, meu namorado Rompe as frestas no teado E a sorrir vem me acordar Corro então toda ladinha Pela casa Porquim É bem dizendo Eu sou cristão Deitar cedo e cedo erguer Dá saúde e faz crescer Diz o povo e tem razão Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta como eu Como é bom, meu Deus, morar Assim num primeiro andar